Muitas vezes, inclusive, até animal doméstico, que uma vez a gente... Como assim? A gente foi dar apoio, uma vez, pra um resgate de cachorro. Cachorro, cachorro mesmo. Apoiou pros bombeiros? Não, era uma ONG, eu não sei... ONG não, né? São produtores independentes que eles pegam cachorros, assim, de rua e tal. E era um cachorro que ele tava morando perto da rodovia que ia pra cabrer uva, o cachorro. Atravessava aquele negócio todo dia. Ficou, acho que, seis meses lá. E, pô, o pessoal não consegue pegar. Aí a gente acabou indo dar esse apoio, né? Aí a gente chegou lá na hora e falou, não, a gente não consegue pegar e tal. Só que aí a gente chegou, a gente viu que era um pessoal que não tinha tanta manha, mesmo com doméstico. Porque uma hora que a gente conseguiu encurralar o cachorro com os puçás, pô, era um cachorro grande, era mestiço de pastor alemão. Porra. Devia ter pelo menos uns 60 quilos. Não, você tá brincando. Eu ia perguntar por que que chamaram vocês, mas agora tá explicado. É maior como do Guará. É mais pesado. Mais pesado, é. Sim. Maior não, mais alto não. Só que aí, tipo, a gente lá com o pulsar e chegou uma moça com uma blusa, assim. Moça, vai um pouquinho pra trás, por favor, né? Mesmo esquema, a gente vai tentar sedar, o cachorro pode sair correndo. Não, se ele vier, eu pego o abraço pro moça. O abraço ele vai ficar super feliz. Moça, é um cachorro grande que tá muito assustado. Vai pra trás, por favor. A gente não sabe se tem raiva, né? Meu Deus. Essa galera é muito guiada pelas boas intenções, a gente percebe sempre, né? Muitas vezes nessas ONGs são senhorinhas. Sim. Pessoas muito bem intencionadas, só que deu pra entender aí. Foi bom que elas chamaram vocês nesse caso. E deu tudo certo, a cachorra foi adotada também depois. A gente acompanhou, né? Era uma menina. Era uma fêmea. Era uma meninora. Como que foi o nome dela? Meu Deus. Cabreúva. Era um nome grego, assim. Tipo, teve um puto e um significado bonito o nome. Só que eu não tô lembrando se era Pandora, se era... Eu não vou lembrar o nome da cachorra agora. Mas, linda cachorra. Linda, 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 linda. Ela parecia muito pastor alemão com as orelhas caídas, assim. Linda demais. Não, adoro cachorro grande. Você viu, né? Tem um leão aqui. E, putz, meu... Mas uma coisa que é legal a gente falar é que o pessoal dessas ONGs de animais silvestres não costuma fazer isso, né? É, isso foi um caso atípico que a gente foi ajudar porque o pessoal, eles não eram... eram protetores independentes, que não tinham equipamento. Eles tentaram chamar alguém? Então, eles falaram que eles tentaram falar, acho que com guarda, mas os caras com ocorrência, tudo não estavam conseguindo ir lá pra dar o apoio. Porque foi a manhã inteira que a gente levou pra conseguir cercar e pegar, assim. Porque ele tava preso numa área grande, até, né? Então, que nem a pessoa pode falar, né? Ah, mas é, vocês têm a manhã de pegar. Tem, só que se o bicho estiver num campo aberto, não tem Cristo que pegue. A própria história do lobo dá pra ver que por tentar correr atrás do bicho... Não dá. Só vai passar vergonha. Com helicóptero aí, beleza. Mas, aí a gente conseguiu pegar, mas demorou muito pra gente pegar. Até levar na clínica depois também e tal. Então, o pessoal tava sofrendo, eles estavam precisando bastante de ajuda e uma das protetoras conhecia a nossa coordenadora. Ela falou, não, a gente vai lá, dá o apoio e tal. Só que não é uma coisa que a gente faça recorrente, assim. Em seis anos de mata foi uma vez que a gente fez. Ah, não, bacana. E vale lembrar que é porque era um animal grande, né? Um caso aí atípico, né? Porque vocês também devem ter muita demanda, né? A gente recebe... Atualmente tá sendo uma média de 20 animais por dia. Por dia? E vamos lá, como que esses animais chegam... É no CRAS, no caso, lá na Mata Ciliar. Eles chegam através de atendimentos, de apreensões, às vezes, da guarda ambiental. E eles chegam direto no CRAS. Uhum. Todos os animais que chegam na Mata Ciliar chegam no CRAS? Isso. Eles passam primeiro pela triagem na clínica, né? E depois a gente vê. Porque primeiro o pessoal tem que avaliar o estado do bicho. Ele chegou, ele tá bem fisicamente? Tá bem psicologicamente? Tá bem... Porque a gente... Da clínica a gente vai dizer pra onde que o bicho vai. Não. Ele tá aqui. Ele tá ótimo. Só chegou porque entrou na casa de alguém e tal. Já dá pra soltar. Então ele é encaminhado pra soltura. Ah, ele se machucou, mas foi coisa rápida, já tá medicado. É só a gente ver se ele tá tudo ok fisicamente. Então ele vai pra algum recinto. Pra gente ver, bom, o bicho tá andando direito. Se ele for um animal que escala, ele tá escalando. Se for uma ave, ela tá voando. E aí depois vai pra soltura. Se for um bicho que tá numa situação muito mais séria, que acaba tendo que ficar lá, ou até passar por uma cirurgia lá no centro cirúrgico. Quarentena, às vezes, né? É, que às vezes o bicho, que nem... A gente tá com um cachorro do mato lá que tá com sarna. Ele tá totalmente pelado. É, é até engraçado. Eu tenho um rato pelado, por isso que eu vi. Mas ele é natural. É assim, é a raça, né? É, então, é o cachorrinho do mato pelado, tadinho. Deve ficar bem feio. É, fica esquisito. E aí você não pode pôr junto com os outros, né? Nem devolvê-lo pra natureza. Sim, exatamente. Nesse estado que ele pode passar pra uma população natural, né? E sarna, vale lembrar também, que é uma doença de animal doméstico, né? Eles estão tendo esses casos porque tá tendo a proximidade de ambiente. A gente já recebeu cachorro do mato com sarna, lobo-guará, jaguatirica, até felino, que é mais difícil. Mas aí ele tá lá, sim. E depois do tratamento a gente vai ver. Só que o que acontece? Quando o bicho fica muito tempo lá, ele acaba ficando... Porque cachorro do mato é um bicho sem vergonha também, né? Ah! Uma vez eu fui no Zoo Parque Itatiba, meu, você chegava pra visitar o cachorro do mato lá no recinto e ele já se jogava de barriga pra cima. Tipo, um bicho que já tava totalmente humanizado, assim. É um cachorro, né? É, os que chegam filhotes assim, eles acabam ficando assim. Deve ter até uma outra forma de você lidar com eles pra desfavorecer esse tipo de comportamento, mas é muito, né? É muito parecido com o cachorro. É difícil, é bem difícil. Eles associam você com comida e tal, eles passam a criar um vínculo com você. Só que é aí que entra a reabilitação. Tipo, o animal fica muito tempo lá ou chega filhote. É que, assim, mamífero é complicado.